A trupa do dansarinho É que a tropa tá bolada e vai ter bagulho coido A trupa do dansarinho A trupa do dansarinho Só tem menor terrorista, mete bala firme Mete, mete bala firme É tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa É tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa É muito crime, os criados, os criados, mete bala firme É bandido pra caralho e as novinhas não resistem É bandido pra caralho e as novinhas não resistem É malha é fuso, vou te levar pra minha sul Vem malha, vem malha o fuzil, vou te levar pra meu sul A tropa do dessarinho A tropa do dessarinho A tropa do dessarinho A tropa do dessarinho É que a tropa tá bolada e vai ter bagulho todo A tropa tá bolada e vai ter bagulho todo A tropa do dessarinho A tropa do dessarinho Só tem menor terrorista, mete bala firme Mete, mete bala firme É tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa A tropa do dessarinho É tropa, desce, é tropa, desce, é tropa, desce, é tropa É tropa, desce, é tropa, desce, é tropa É muito crime Os criados que os criados é te bate bala firme É bandido pra caralho e as novinhas não resistem É bandido pra caralho e as novinhas não resistem Vem malha o fuzil É bandido pra caralho e as novinhas não resiste Tchau, tchau